Foram atendimentos médicos, exposições de vários produtos e artesanatos, cortes de cabelo, entre outros. Estamos falando do dia D, mas esta edição foi especial para um público com muita energia, a criançada, que aproveitou para fazer a festa. Elas cantaram, pularam, praticaram esportes, mas não esqueceram do principal, pedir aquele presente para os pais, um dia de ficar mais perto dos filhos e até relembrar os tempos de criança. E é bom para a gente também, os adultos, até era bom se estivesse também para os adultos, a gente volta a ser criança de novo. E para a criançada aqui não tem coisa melhor. Como é que é teu nome? Luísa. Gostaste da brincadeira, Luísa? Aham. Dia D e Dia das Crianças. Motivos não faltaram para lotar a Avenida Marcolino Martins Cabral em Tubarão, mas não se pode negar que o dia foi especialmente para elas, as crianças. Letícia garantiu o presente e já sabe o que vai fazer com ele. Vem cá. Os lojistas aprovam a iniciativa do dia D e comemoram as vendas. Boas vendas, se Deus quiser ajudar vai ser até final do ano. A Unissu TV também participou do evento, com mais uma edição do programa Grandes Marcas e a presença das meninas do programa infantil Era Uma Vez. Não poderíamos deixar de participar, de trazer um pouco desse mundo encantado para as crianças que aqui estão. O dia D, além de ter como objetivo auxiliar o comércio de tubarão, tem mostrado seu lado social, dando espaço para as entidades mostrarem seus trabalhos. Estamos expondo os trabalhos das oficinas de pintura em tecido, pet colagem, enfim, outras oficinas também desenvolvidas nos dois centros de referência de assistência social. Para o público que prestigiou o evento, não imagina quanto empenho é preciso para organizar uma atividade com a grandeza do dia D. Bacedores é muito complicado, porque nós temos que buscar os parceiros, verificar todos os atendimentos que precisam, que a população precisa estar de acordo. Então, realmente, nós temos uma equipe por trás de tudo isso que acontece, a equipe de colaboradores da CDL, do Sesc, enfim, na organização, é muito importante e faz com que nós tenhamos durante o dia uma tranquilidade maior. Com tantas atrações do dia D no último fim de semana, apareceu até um visitante inusitado, anunciando que outra grande festa se aproxima.